É isso mesmo que você acabou de ler no título do vídeo, 40 rimas legendadas, rapaziada. A primeira rima é do Brenos, Brenos vs. Ulusão na Batalha do Leste, rapaziada. Então bora lá assistir, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho. A segunda rima é do Brenos novamente na Batalha Brenos vs. Ulusão na Batalha do Leste, aonde o Brenos faz uma resposta totalmente criativa e que eu gostei muito. Bora lá! Ulusão é marcha na marcha, não, nunca toca marcha, até porque não fiz style, eu que sou um urso. Eita, ele falou até que é o ângulo, mas calma nego, agora certo no mozângulo, sobre geometria, cefa, analfabeto, não é triângulo nem quadrado, cê é um círculo completo. A terceira rima é do Gab vs. Magrão, aonde o Gab mostra para o Magrão uma resposta criativa. O Gab surpreendeu o Magrão com essa resposta, rapaziada. Então bora lá! Tipo pessoal, menos pra sua pessoa, desculpa o toque no boné, foi quase que à toa, seus gritos é zoado e nenhuma rima ecoa, esse cara tá atirando, acha que faz o flow. Mano, sem maldade você não é o Gabigol, e muito menos o tal Gabi Flow, porque cê rima pra caralho, mas agora o seu tempo já acabou. Você diz que não ecoa, não tô de five peno, ecoa eu tô em cima do grandeno, você achou que você era o veno, eu não sou o teu fã, mas se te fosse te matava, né John Lennon? O Magrão simplesmente destruiu o Gabi Flow nessa resposta totalmente inesperada e absurda, rapaziada. Magrão vs. Gabi Flow, aonde o Magrão amassa. Então bora lá! Com mais sem Patrick, fazer retritrick é morte no Pantanal. Então segura essa, não se estressa, tá afoito. Eu nem queria fazer oito, mas você morre agora então, Marcelo. Só corta pra dezoito. Corta pra dois mil e vinte e três, aonde eu já vi cara que é pior do que você, fazer rima bem melhor do que esse lixo que cê fez. A quinta batalha é Prado vs. Brenos, aonde o Brenos amassa no Flow Detroit, ele amassou muito e ele destruiu o Prado nesse round, rapaziada. Bora lá! Batalha, falei que cê era o irmão do gato de botas. Cê foi feito de chacota, então hoje eu rimo com amor, você é um ovo, sua derrota é cara então, gema de dor. Ae! Não se faz bem assim, fazer Nakima quer foda, sabe você é ruim. Sem maldade mano, a sua aqui mano em nova. É um ovo que tem casco, o MC quer casca, casca grossa. Ae! Não se faz bem assim, sabe quem que é boneca, agora eu checo de limão. Sem maldade, a aqui já colabora. Até King of Detroit, não falta força agora. O Magrão simplesmente surpreendeu o MT nessa batalha com uma resposta absurda, rapaziada. O MT que não foi bobo e usou do seu melhor artifício a criatividade na gastação, o MT e amassou o Magrão, rapaziada. Bora lá assistir. Simplesmente o Breno usando a sua criatividade e seu flow no beat mais raro, rapaziada. Bora lá assistir esse também. O Vito simplesmente surpreendeu o MC Johnny nessa resposta criativa, rapaziada. Bora lá. O Vito novamente surpreendendo e amassando o Johnny MC, rapaziada. Bora lá assistir. O Magrão não tava de brincadeira nessa batalha. A batalha é Magrão vs Vinicius ZN. O Vinicius ZN rimou bem, mas o Magrão surpreendeu demais com essa resposta. Essa batalha já virou um clássico no canal da Batalha da Aldeia. Salvador vs Johnny. O Salvador deu uma resposta tão absurda que deixou o Johnny em choque, rapaziada. Bora lá. O Johnny que não é bobo, não ficou por baixo. Meteu um fatality absurdo e insano no Salvador que eu gostei muito de verdade, rapaziada. Tá no cu do escuro e osso. Eu sou elegante. Eu invejando, eu oracionei, mas eu tive que tu apoiando pro cante. Novamente na batalha Salvador vs Johnny, o Salvador queria realmente fazer o melhor fatality da noite. E surpreendeu o Johnny MC, deixando o Johnny MC novamente em choque com esse fatality. O Brenos vem se destacando muito nas batalhas. Ele batalhou contra o Johnny, o Brenos destruiu simplesmente o Johnny nessa resposta. Eu achei essa resposta engraçada e também muito criativa. Aprendeu, esse é um fato. Pra mandar punch, você desceu do palco. Fica aí, que eu fico num ótimo posicionamento. Pra botar meu pé na sua cara e deixar ela mais pra dentro. O Johnny não gosta de ficar por baixo. O Johnny aproveitou e amassou e deu um fatality no beat Detroit, rapaziada. Bora lá assistir. Beat do Detroit, no seu próprio beat, hoje você se fode. Você sabe, você vai tomar. E pra casa você vai voltar. O Breno simplesmente destruiu o Zulusão nessa batalha. Ele fez o fatality mais engraçado, mais engraçado mesmo. E ao mesmo tempo, mais criativa, rapaziada. Zulusão vs Brenos. O Brenos amassou nessa. O Brenos é realmente criativo. Ele usou sua criatividade no beat. E usando seu flow e sua resposta absurda, acabou com o Johnny MC nessa batalha com dois fatalities seguidos. Acabei contigo, então você tá se podendo. Não, não, não. Acabou que eu tô nesse caminho. Ele fala se podemos. Se pode sozinho. Johnny, 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 você tá de deboche. Construiu uma carreira chupando o pau. De outro início. Neo e Magrão vs Kante e Prado. Simplesmente o Neo fez a melhor resposta da noite. Um fatality absurdo do Neo. O do Kante, você é um merda por sempre perder pro Prado. Você me perdeu pro Prado? Mas o Prado hoje eu não tô apanhando. Obrigado, Prado. Obrigado, Kante. Mas cadê meu obrigado pela BD há seis anos? Johnny vs Schuller. O Johnny usando realmente a sua criatividade, destruiu o Schuller nessa resposta. Pra mim foi um fatality. Para de gritar e chega pra trás, tá com o maior bafão. Meu mano, deixa eu falar. Se eu tô falando que seu dente é ruim, tá precisando melhorar. Ele fala do dente. Yoongi vs Johnny, rapaziada. Yoongi fez o melhor flow da noite. O flow mais criativo. Assim, destruindo o Johnny na batalha, rapaziada. Bora lá assistir. Vixe, 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 vixe. Olha o flow, é só mesmo. Missi, 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 missi. Esse cara nem fumou o rachixe. Mas já travou no lance, ele tá vixe, vixe, vixe. Vixe, vixe, vixe. Vixe, 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 vixe. Vixe, 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 vixe. O que tem problema de ser vixe no Brasil? Chegar na competição que o Johnny nunca conseguiu. Vixe, vixe, vixe. Não conseguiu. Novamente na batalha, o Yoongi vs Johnny. O Johnny, para não ficar por baixo, realmente, mandou uma resposta totalmente criativa e absurda. E pra mim foi um fatality. Ele destruiu o Yoongi nessa resposta. E vai fazer embaixadinha. Se a bola encostar no chão, fica do lado da sua rima que tá bem baixinha. Você sabe, meu mano, que você é muito fraco, então desce do palco. E quando quiser rimar aqui em cima, faz igual o mano falou. Irmão do! Prado vs Brenos. O Breno simplesmente deixou o Prado sem resposta nessa batalha. O Breno se destruiu com essa rima realmente criativa, rapaziada. Bora lá. Tubarão vs Brenos. O Brenos realmente tava inspirado nessa noite, rapaziada. O Brenos tava decidido que queria amassar todo mundo naquela batalha. Ele foi, resolveu e amassou o Tubarão nessa batalha, rapaziada. Bora ver. Tipo uma luta de um brasileiro. A minha canela quebrada tá valendo mais do que todo o seu corpo inteiro. Você que não é o verdadeiro. Eu nunca fui um serio fedal. Eu não te derro com as cordas vocais, eu te derro com o teu cordão umbilical. Não, não, você não me enterrei, você é o free de canela quebrada igual o Rock Lee. Mas você vai perder, faça o verso improvisado. Sou o garacê de perna quebrada, eu saio de braço cruzado. O drope vacilou na rima e o Johnny aproveitou a oportunidade para amassar ele, rapaziada. Bora ver essa resposta. Eu vou vacilar um que o bigode vier na trena diferente da... Postura aqui. Perdeu a rima, perdeu a métrica, perdeu a disciplina. Você perdeu na frente do povo. Qual foi, do apre, tá olhando o meu saco de novo? Já tá virando um clássico e uma rivalidade acirrada. Johnny vs Brenos. Bora ver a resposta do Brenos? Trouxe a tropa de barulhos pra gritar pra você. Faltou você comprar o jurado. Eu não vou comprar o jurado, eu não me desespero. Terceiro duvidoso, claro, foi 2 a 0. A esse vai perder, o Brenos que te pede. Dois a ponte que é foda. São só a missão se rende. JP vs Guri também é uma rivalidade insana. O Guri destruiu o JP nessa resposta. Bora lá ver, rapaziada. Terri meu beijo que não tá correndo atrás. Então me expliquei a resposta do porquê. Me expliquei o motivo do saber. Plá que Tudum era sua moral caindo no chão. Deixa que eu pego pra você. Lil V vs Brenos na Batalha da Leste, rapaziada. O Brenos tava inspirado no Beat Detroit e resolveu amassar. Ou foi Detroit, você tentou inovar? Responde, Lil V. Sabe que você já pode, mano, na improvisação. Kunguilau dentro de São Paulo. Nunca fez vagão. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Novamente na Batalha da Leste. Brenos vs Lil V. O Brenos deixou o Lil V em choque com essa resposta. Brenos amassou no Beat Detroit novamente. Guri vs Nel. E realmente o Nel destruiu nessa resposta, rapaziada. Bora lá assistir? Ponto de fuga. O batalha é o ponto de fuga. Eu não tô com chapéu, mas também cegou seu madruga. Porque eu já falei do meu papel. Essa premiação não vale meus 14 meses de aluguel. É o Nel... Prado vs Brenos. O Prado fez o melhor flow da história no Beat Detroit na batalha contra o Brenos. Prado amassou demais nesse flow. Não vai arrumar nada pra mim, você é um trouxa. Tá ligado meu, mas não é que você fica nas costas. Depois dessa batalha, você vai sair com a cara roxa. Manda punch e faz assim, mas contra a mente falta a força. Você tem que se bater. Com certeza eu tô sabendo, você não faz RAP. E o Prado vem da Norte, ele é pronto pra te bater. Zona Norte de São Paulo, tu acabou de conhecer. Eu tô com a gente do parceiro, eu tô bem forte. Eu sei que você é bom, que você é um oponente forte. Mas se vir rimar comigo e você vir que eu tá com a sorte, você vai conhecer o canino do monstro da Zona Norte. Novamente na batalha, Prado vs Brenos, o Brenos decidiu aquela noite que iria amassar muito no Beat Detroit. O Brenos simplesmente destruiu. Calma, 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 ei. Da Zona Norte, você sabe, eu também vim, mas calma, porque é minha rima aqui, eu faço você de chacota. Ai, eu sou o Prado, eu sou o monstrão, você pra mim é o rão, pt-dão, pt-irmão do gato de bota. Mas calma, que rimando, agora eu vou te assassinar. Você é o teto, você é o chão, você é tudo na rima. Hoje você é só o chão, por isso que eu vou pisar em cima. Você que não, falou até do mu que faço improvisação, mas sabe por que eu vou improvisando? É claro que não é o suficiente, pode levantar nem 10 anos, malhando. Mas assim também, tá ligado, nega, agora eu mando bem, só que sem maldade, você não representa essa cultura, satisfação quadrilha do Pix, mas faltou o jogo de cintura. Na batalha Prado vs Kant, o Prado deixou o Kant em choque com essa resposta absurda, rapaziada. Bora lá assistir? Você é massa de manobra. Tá ligado que o Prado já bate em você, porque você nunca mandou uma rima nova. Você respira a minha, e aí, você manda a sua própria. É porque você depende da minha rima, ela é matéria-prima pra você criar uma cópia. Prado vs Neo. Essa também é uma rivalidade absurda entre Prado vs Neo. O Prado realmente tava pronto para amassar o Neo nessa resposta. Prado amassou. Bora lá assistir? Você pode ter certeza que eu te mato com uma palavra. Tá bom, todo mundo gostou, agora eu posso matar o parceiro? Não sei como que vai ser, essa batalha aqui nem vai ter um terceiro. Você é pouca marcha, não mandou nem um papo verdadeiro. O Prado só é bom de boné. O Neo só é bom no Rio de Janeiro. Novamente na batalha Prado vs Neo, o Prado resolveu amassar com mais um Fatality o Neo, rapaziada. Bora lá ver, bora lá ver. Porque contra mim você vai tomar um pau, ou invocação do mal. Você não conhece o Prado, atividade paranormal? Não! Na batalha Brenos vs Renanzin, mais uma vez o Brenos destruindo e amassando no beat Detroit, rapaziada. O Brenos amassou. Em uma batalha recente, Zuluzão vs Johnny, o Zuluzão veio preparado e realmente resolveu amassar o Johnny na rima. O Zuluzão tava inspirado. Tô pensando em proceder, tô pensando em improvisar, só que cê sabe qual que tá sendo a que é a parada. Eu olhei no seu pouco e cê não tá pensando em nada. Eu não quero falar agora em sair de colacha, só que eu não acabo contigo e sua re... Novamente, Johnny vs Zuluzão. E no segundo round, o Johnny deu um Fatality, mas depois o Zuluzão amassou com melhor resposta, melhor Fatality da noite. O Zuluzão destruiu o Johnny nessa resposta. Bora lá assistir. Eu tenho muito mais título, muito mais disposição, eu acho, eu tenho certeza. É, é que você tem muito mais título e tem improvisação, só que a sua página nunca vai ser capaz de poder apagar a história do Zuluzão. Você tem mais título e eu sei que a sua saga continua. Daqui a pouco eu não queria ligar o Orochi. Tem muito título, mas onde tá seu trabalho na rua? Eu não quero ver, eu vou tirar o meu namorado. Guri vs JP. O Guri realmente tava inspirado nessa noite e decidiu amassar o JP com essa resposta viciante no beat. Bora lá. Você não entendeu? Você vai é do céu. A batalha não é de pai e filho, é de irmão contra irmão, mas isso nunca vai ser Caim e Abel. Nunca vai ser Caim e Abel. É essa a missão. Novamente na batalha, Guri vs JP. Não tinha como, o Guri tava realmente inspirado e decidiu amassar novamente o JP, rapaziada. Bora lá assistir? Obrigado de coração a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. deixa o like e se inscreva no canal rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimas Logo HD. Obrigado de verdade a todos pelo apoio, rapaziada. Deu muito trabalho fazer esse vídeo. São 40 rimas legendadas. Então deixe nos comentários. Querem a parte 2? Qual seria a parte 2? 50 rimas legendadas? 60 rimas legendadas? 70 rimas legendadas? Deixem nos comentários. Tamo junto. É nóis. Falou. Rimas Logo HD aqui.